E no meio de toda essa tristeza que a gente tem vivido, tem uma notícia boa, que a poluição do ar melhorou muito com essa pandemia aí. E aí, claro que contribuiu muito para isso o fechamento de indústria, redução no transporte público, redução de gente nas ruas. Foi assim na China, na Itália, nos Estados Unidos e agora aqui em São Paulo. Felipe Brizola fala ao vivo de um dos pontos aqui da Zona Sul, onde dá para ter essa sensação de ar mais leve. A gente consegue respirar melhor. Todo mundo percebe isso, Felipe. Boa tarde. Tudo bem, Tralha? É verdade. É um relato comum das pessoas nos últimos dias. Eu estou aqui no Brooklyn, Zona Sul de São Paulo, numa avenida normalmente bem movimentada, Avenida Vereador José Diniz, em cima do viaduto que passa por cima da Avenida Vicente Rao. E a gente consegue ver que há uma clara diminuição do volume de carros, como você acabou de fazer o comparativo aí no trânsito. E isso, claro, impacta no céu. Temos um horizonte que, para muita gente, é nitidamente diferente, sem aquele cinza tão característico da grande São Paulo. As pessoas, consequentemente, se sentem melhores para fazer atividade física. Tem gente batendo foto, tralha. Teve gente que falou até que viu estrelas, como há anos não via. Enfim, é uma mudança bem considerável em relação aos quadros que a gente se acostumou a ver na cidade de São Paulo. E, claro, a gente tem a possibilidade de mostrar essa mudança em relação à emissão de poluentes através de alguns dados. Por isso, a gente foi atrás de uma especialista em poluição atmosférica para que ela explicasse um pouco mais essa mudança de panorama que a gente passou a viver nos últimos dias. Pelo menos alguma coisa boa, né, Tralha? Então, a gente vai mostrar daqui a pouco uma reportagem que vai trazer mais detalhes, inclusive vai trazer um comparativo com a situação que a gente tinha no começo do mês. A gente vai ficar bem interessante para o telespectador fazer essa análise e ver como os dias estão melhores aqui em relação à atmosfera. Vamos acompanhar. Nem sempre a gente vê a tal poluição. Às vezes, só sabe que ela existe porque respira todos os dias e sofre as consequências. O nariz fica ressecado, a boca, a garganta. Às vezes, ataca muito sinusite, renite. Essa parte fica bastante congestionada, prejudica muito. Principalmente alguns caminhões que passam aí fazendo muita fumaça. Aí é difícil. É, o trânsito ainda é um dos principais responsáveis pela poluição. A CETESB, a companhia estadual que monitora o ar, diz que os níveis de poluição vêm caindo gradativamente ao longo dos últimos 10 anos. E que o monóxido de carbono emitido pelos veículos, desde 1998 até o ano passado, não ultrapassa o padrão da Organização Mundial de Saúde. As partículas de poluição são captadas em 63 estações espalhadas pelo Estado. Só na Grande São Paulo são 29. O Bernardo Bortolotto foi até uma das estações de medição. As estações que avaliam a qualidade do ar no Estado de São Paulo são como essa daqui. Elas têm antenas que ficam no alto, capturando o ar e os poluentes. São partículas que a gente não enxerga, mas que respira todos os dias. Essas partículas são trazidas para esse sistema. Máquinas que conseguem fazer uma medição. Elas inicialmente descem aqui e são registradas em papel. Cada pontinho desse aqui significa um dia de medição. E quanto mais escuro o ponto, mais poluído estava. Agora olhando assim parece tinta, né? Mas você quer ver, ó. Não é, ó. É poluição mesmo. Ou seja, o nosso nariz ficou 24 horas recebendo cada bolinha dessas. Cada cor que vai mudando significa um dia que choveu, um dia que tem uma qualidade melhor. Quando não chove, olha como ela fica. Mas com as ruas assim, mais calmas, essa situação também mudou. Com a restrição do comércio e da indústria, menos ônibus e carros circulando, a qualidade do ar está muito melhor na cidade. Esta professora da USP, especialista em poluição atmosférica, comparou a qualidade do ar nas últimas três quartas-feiras usando como base o material particulado 10, que é um dos poluentes comuns do ar, e o índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a média anual, que é 20 microgramas por metro cúbico. Isso mostra que a qualidade do ar na cidade de São Paulo, sem trânsito, está ótima. No dia 11, foram 19 horas acima desse índice. Uma semana depois, foram 17. Já ontem, no segundo dia de quarentena oficial na cidade, a qualidade do ar ficou dentro desse índice praticamente o dia todo. Só reforça aquilo que a gente já sabe, que nós, infelizmente, somos os grandes causadores dos impactos ambientais, sobre fauna, flora, qualidade de água, qualidade do ar. Na nossa ausência, a situação pode ser melhor. E não é só a qualidade do ar, né? Se você olhar para o céu nesses últimos dias, você vê muito menos poluição do que quando São Paulo está a todo vapor. Então, acho que sim, uma consequência positiva dessa paralisação quase total na cidade de São Paulo. É uma diferença enorme. CETESB criou um aplicativo que informa todo mundo, todos os dias, sobre a qualidade do ar. São alertas que mostram se o ar está moderado, ruim, muito ruim, péssimo, enfim. E dicas para a saúde também. Basta você saber qual é a estação de medição mais perto de onde você está e basta entrar na loja do seu celular e baixar de graça esse aplicativo. Então, acho que vamos lá.